Já estamos de volta com o nosso programa Saúde em Foco. Vamos dar continuidade aqui na nossa matéria hoje sobre o coração. Nós estamos aqui hoje com a doutora Thais Lips Duarte. E doutora Thais, como o Rodrigo falou no bloco anterior, o mais importante é sempre uma pré-avaliação. Por que é tão importante essa pré-avaliação? Por que é tão importante o cardiologista quando a gente vai falando em exercício? E quais são os exames que a gente deve prestar atenção? Então, todos os pacientes devem ser avaliados antes da prática de exercício. Aqueles pacientes assintomáticos que vão começar um exercício também devem ser examinados com uma anamnese, um exame físico e exames complementares. Isso depende, varia muito do risco, dos fatores de risco, né? Varia da idade e do que a pessoa deseja realizar, do tipo de exercício. Se é um exercício para se exercitar ou se é para uma paciente virar um atleta, né? Que aí seria um atleta de alto nível, alto rendimento, um corredor que praticasse a corrida... De altas distâncias. É, de altas distâncias e competitivo. É isso que eu desejo falar. Um atleta competitivo. Então, isso varia também, né? Tem, então, essa modulação. Primeiramente, a gente pergunta sempre quais seriam os sintomas. Se o paciente tem algum sintoma, dor no peito, palpitações, desmaio... Se já teve algum sopro, algum médico falou de alguma doença do coração... Então, isso tudo a gente tem que avaliar nesse primeiro anamnese, que é a conversa com o paciente. No exame físico, a gente tira também alguns dados de colesterol aumentado, a gente ausculta, então, vê sopro. E aí, parte para os exames. Os exames complementares também são importantes. Basicamente, um paciente assintomático, a gente sempre pede um exame de sangue e urina, para avaliação também de colesterol, glicemia. A gente faz um eletrocardiograma. O eletrocardiograma de base de um paciente é importante, porque quando ele se torna um atleta, ele faz exercício, ele pode ter algumas alterações inerentes do exercício. Então, o eletrocardiograma pode modificar um pouquinho. Então, isso é bom o cardiologista estar acompanhando. E, eventualmente, um ecocardiograma, algum acaso encontre alguma coisa, ou seja mesmo um paciente de maior risco, fazer um ecocardiograma, um Doppler das carótidas. Isso tudo vai facilitar no afastamento da presença de uma doença. Então, porque aquele paciente que tem uma doença mais séria, ou ele é afastado de determinado tipo de exercício, ele tem uma restrição, ou ele vai para um outro tipo de exercício chamado reabilitação cardíaca, que é um exercício programado para quem tem doença do coração. Que lindo! Eu não sabia disso. Mas como é que é esse exercício? Vamos lá, eu quero tirar dúvida, porque eu acho que não sou eu que tenho a dúvida. Como é que são esses exercícios? Na verdade, o que a gente faz muito é um exercício que o paciente que tem um risco, já tem uma doença do coração, ele tem que ser encaminhado para um outro tipo de exercício, que é a reabilitação. Essa reabilitação, que é sempre acompanhada por um educador físico e por um médico do exercício, ele faz toda uma programação para que esse paciente atinja praticamente o mesmo tipo de rendimento, se isso a doença dele permitir, e é um paciente saudável. E ele consegue vencer aquela inércia, aquele medo que ele tinha de ser um paciente cardiopata. É bem bacana. Gente, que legal! Isso quer dizer, é um exercício para todo mundo. Fica tranquilo, se você tem algum problema, a doutora Traís vai resolver. É, a doença cardíaca, ela inabilita muito a pessoa. Então, gera, além de uma doença física, é uma doença emocional. O medo de fazer exercício, o medo das atividades usuais do paciente. Entendi. Ele não vai se sentir bem, nem fortificado para fazer aquela atividade física. Então, isso, com a reabilitação, esse paciente sai daquele meio do doente. Estou doente. Não, ele não está mais doente. Ele foi doente. E ele agora está se reabilitando. Gente, que máximo, doutora Traís. Ó, vivendo e aprendendo, viu, gente? Bom, para a gente poder finalizar, então, doutora Traís, eu queria que você deixasse uma dica, como profissional da área da saúde, como uma cardiologista, que a gente vê, a gente estuda as estatísticas, né? E a gente vê que o coração tem sido uma das doenças mais afetadas, que o coração tem sido muito afetado hoje em dia, né? Tanto pela vida acelerada, pelo excesso de informação, pelo excesso de cobrança e pela péssima alimentação que nós, seres humanos, estamos nos colocando a ter. Então, uma dica sua de como ter um coração saudável. É, como você disse, hoje a maior mortalidade é a doença do coração. Então, a gente tem que cuidar bem dele. Cuidando bem dele, a gente vai estar tendo uma vida muito melhor. Cuidar da alimentação, fazer exercício, olhar os sintomas que, porventura, a gente possa estar desenvolvendo. Então, ter atenção e reduzir o estresse. Redução do estresse, eu acho que é a primeira palavra nesse momento. Com a redução do estresse, a gente consegue modificar várias coisas, o nosso bem-estar, aquele que está em volta e dar um bem-estar para o coração. Bom, aproveitando que a gente está aqui no CIMA, doutora Thais, eu também queria aproveitar e colocar a toda a população que nos assiste, nossos telespectadores, dizer que todos esses exames nós vamos encontrar aqui no CIMA. Certamente. Tanto da avaliação cardiológica, quanto da parte de exames complementares, alguns ainda a gente está avaliando a possibilidade de tê-los, mas a maioria a gente consegue aqui sim. Então, quem está pensando, né? Pensando ou não? Quem agora vai, a partir deste momento que está nos assistindo, vai transformar a sua vida e vai cuidar desse teu coraçãozinho aí, porque é impossível, né? Ou está sofrendo de amor, ou está sofrendo com o excesso de trabalho, que eu sei, está sentado aí assistindo a gente, vamos levantar desse sofá, né, doutora Thais? Vamos exagerar na água, na boa alimentação, na boa alimentação. Bom, olha, com esse rosto lindo, com esse sorriso, com essa alegria, tem certeza que ela passou para todos vocês aí de casa, eu acho que ela vai, né? Doutora Thais, para a gente poder finalizar, muito obrigada pela sua atenção. Eu que agradeço. Obrigada por poder colaborar com a gente, levando toda essa sua experiência, e também querer o bem do nosso próximo lá de casa. Muito obrigada. Com certeza, por nada, imagina, estou à disposição. Então, gostaria de deixar mais algum recado para a gente poder finalizar? Podem me encontrar aqui no CIMA. Então, para quem está aí em casa, vai ficar aqui no GC, todos os dados, telefone, endereço daqui do CIMA, e quem quiser também, é só ligar, 3026-2323, falar com as meninas lá da recepção, elas vão dar todas as informações para vocês aí de casa. Nós estivemos aqui hoje com a doutora Thais Lips Duarte, cardiologista, aqui no CIMA, na cidade de Ourinhos. Então, gente, muito obrigada pela atenção de vocês, pelo carinho que eu recebo sempre. Então, quem quiser ir tirar uma fotinho da televisão e usar a nossa hashtag Programa Saúde em Foco, a gente agradece. Depois eu quero comentar aqui, quem curtiu, quem esteve com a gente. Viu, doutora Thais? Muito obrigada, e que Deus nos proteja sempre. Muita saúde a todos vocês. Obrigada. Amém. Amém. Música 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 Legenda Adriana Zanotto